Conta-me uma história da sua infância, quando era jovem, que o tivesse marcado muito. Depois já vou assim. Homem, ele ia à escola, quando tinha como era com esse vídeo, e um pouquinho mais. Então o professor, se íamos à igreja a comulgar, a confessar-nos, nos pinha pontos. Nos pinha pontos, sim. Se iam à igreja e se confessavam, tinham pontos a mais. Exatamente. Diz-me acordar muito. Então eu me acordo que havia um rapaz que sabia muito, mais que ele, claro. E então ele tinha menos, ele tinha, me havia confesado mais vezes, e tinha mais pontos que ele. E então ele queria o primeiro da escola. E ele sabia menos que ele. E era disso, era todos os meses. Ele tinha uma gana de que passara um mês para que volviera ele a estar o primeiro e o segundo. Porque ele entendia, sabia mais, pero ele ia mais à igreja e aí, que vai, aqui vai ele. E isso foi o que passou, sim. Não se me olvida. E seguiu de professor, pois, toda a vida. E lembra-se, foi, fez serviço militar? Foi à tropa? Sim, estive, eu sempre estive na tropa, tuve 18 meses. 18 meses. Sim, mas sempre estive de barbeiro. Sempre cortando o pelo e afeitando aos oficiais, aos oficiais. Eu nunca fiz serviço. Ah, não. Sempre estive de barbeiro. Mas vocês recordam-se do período da guerra civil aqui em Espanha, ou não? Como? O período da guerra civil com o Franco. Sim, 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 era Franco. Na época que fui, era no santo de Franco. E como é que era esse período? Aquilo era mais complicado que agora. Aquilo era muito recto. Eu me acordo de um daqui de Valverde, pois os curas tinham muito mando naquele entonces. Só por cagar-se em Deus naquele entonces, estiveu três meses amassando barro. Sabes que é amassar o barro? Sim, sim. Amassando barro, sem fizer falta. Só por fizer-lhes a excedentes de um cura. Naquele entonces os curas tinham muito, muito mando. Era um problema muito gordo naquele entonces. Como é que era? E por qualquer coisinha, te cortavam o pelo, me chamavam, Alfredo, ande para cá. Ah lá, corta o pelo, todo o pelo para fora. Sim. Como estava só o ir de barbeiro, pois a cortar o pelo a logo a todos. E vocês sentiam-se aqui muito pressionados, porque não tinham liberdades, não é? Leva a razão. Não é como agora, que agora é mais liberdade. Pois. Ante essa liberdade, não existia. Mas era um período, foi um período difícil, não foi? A maioria das coisas estavam proibidas. Pois. A maioria. Como, por exemplo, têm assim alguma experiência que tivesse vivido nesse período, assim que o tenha marcado? E aí, eu vou explicar uma coisa. Como eu sempre estive na barbeira, e ali em frente, tinha deodocis calendários. Sabes que são calendários? Sim, sim, sim. Tinha deodocis calendários de mulheres desnudas. E vinha o cura, cada vez que ele cortava o pelo ao cura, me dijo, ou tiras isso ou te denuncio. O mesmo cura. Me o digo por duas ou três vezes. Estavas muito, já te digo, que não podias fazer as coisas que faz agora, nem muito menos, claro. Pois. Tudo era muito complicado. E como é que foi para si aquele período do franco, da ditadura que se viveu aqui em Espanha? Período difícil, não? Mal. Bueno, nós éramos... Havia que ter ido... Nós jovens ainda. Era novinho. O pão racionado. Pois. Todo. Iamos com uma cartinha, vamos com o pão. E nós... Acordo aí de uma vez que sabia a solina o pão. E se vê que se le había vertido a gasolina en a farinha e o fizer o pão, pero se había... E aí tuvei sorte porque nós non pasimos fome. Os meus abuelos vivían no campo e tiñan lá mutas, sembraban, cullan trigo, amasaban pão e nós nunca pasimos fome, não? Claro, meus abuelos le traían aos meus padres, todos os galos, le traían coisas desas e non, nós non pasimos fome. Não, aquí, nós tampoco, não. E os seus avós eram daqui também? Sí, eram daqui de Valverde os dois. E então tinham várias... Viviam da agricultura, praticamente. Exactamente, viviam daquilo. Tinham ganado de agricultura. E que gado é que tinham? Que animais é que tinham? Cabras. Cabras? E faziam leite também. Exactamente, e faziam queixo. Queixo? E sabe como é que se faziam? Como é que se fazia o queixo? Ordenhavam as cabras e com leite leitavam caldo, uma coisa já, um caldo, uma erva, para que o leite se colhara. E quando estava colhado, então já a minha abuela e os meus tios que estavam lá solteiros fiziam o queixo e depois aquele queixo o traiam para vender. Para vender acá. E depois havia o meu abuelo que também foi barbeiro. O meu padre... Mas ajudava os seus avós também? Como? Ajudava os seus avós? Sim, sim, ajudavam, ajudavam. E o que é que fazia? Ah, pois vinham, sempre traiam para comer. Sempre que vinham, sempre traiam para comer. Uma coisa, traiam pães, traiam carne, sempre os meus avós sempre traiam para... E aí conhecia os dois. Um morreu na nossa casa. Um já morreu de 90 anos e outro de 80 e tantos. E eles trabalhavam aqui as terras que tinham para trabalhar? Era aqui à volta de... A vinte e tantos quilómetros. E costumava ir também trabalhar com eles para a agricultura ajudar? E ali estiveram meio... Os meus tios estiveram lá e o meu padre aprendeu a barbeiro já quando tinha 26 anos. e depois já se vinham para o pueblo. Então, quanto...